Olá, há uma frase muito legal, acima das nuvens há o céu azul e o sol a brilhar. Continuem cultivando a esperança e a confiança em Deus e a solidariedade para com aqueles que mais precisam. Seremos melhores dessa. Sejam e continuem felizes. Olá, queridos alunos. Nesses dias estamos separados fisicamente, mas temos a certeza que a única coisa que importa, a distância não tira de nós. O amor pela educação, o compromisso e a fé. Em breve estaremos todos juntos. Cuidem-se. Um beijo importante para vocês e toda a família. Olá, meus amores. Tudo bem? Então, nós precisamos ficar em casa nesse momento, nos protegendo, protegendo nossa família. Mas vai passar, vai ficar tudo bem. E logo, logo nós vamos nos reencontrar, podendo dar aquele abraço gostoso, apertado, cheio de saudade, não é? Eu amo vocês, tá? Fiquem com Deus. Se cuidem. Cuidem do papai, da mamãe. E um beijo enorme, tá? Amo vocês. Beijo. Oi, pessoal. Tudo bem? Passando aqui para dizer que apesar de todo esse isolamento que nós estamos vivendo, né? Neste momento em que nossa cidade está parada, o mundo está parado, né? Mas nós estamos aqui firmes, fazendo o possível para que vocês não percam o foco nos estudos, tá bom? Continuem animados com esse novo jeito de aprender, que são as vídeo-aulas e as aulas com a mãe. Não desanime. Tenham fé em Deus. Tenham fé em meu irmão. Tudo isso logo vai passar. E com certeza nós sairemos emocionalmente muito mais fortes depois disso tudo passar. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Tudo bem com vocês? Eu li uma frase. Eu acho que essa frase, ela fala tudo sobre essa fase que nós estamos passando. Enquanto houver fé, haverá esperança para a gente vencer. E eu acho que nós vamos sair dessa fase bem mais maduros, bem mais compreensivos, né? E assim, eu já estou ansiosa para poder vermos a luz e dar aquele abraço pessoalmente em vocês, tá? Beijinhos e tchau, tchau. Hello, everyone. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, a Tietchan está passando aqui para deixar um recadinho muito especial, ok? Quero dizer que tudo vai ficar bem. Everything is gonna be ok. Acreditem e logo, logo nós estaremos juntinhos de novo. Continuem fazendo as nossas vídeo-aulas e assim, é uma maneira da gente se sentir pertinho, não é mesmo? Estou preparando com todo carinho para vocês. E também sou muito feliz, porque vocês estão fazendo tudo com muita dedicação. Bye, bye. See you. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. Mas é preciso ter calma. A tempestade vai passar e é necessário que todos estejamos prontos para a construção deste novo tempo, que vai ser lindo de se viver. Afinal, enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Preciso ter paciência Aquele abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto